Oração de São Cosme e Damião, para dedicar os seus pedidos e rogar por suas bênçãos. São Cosme e Damião, vós que dedicares as vossas vidas e o vosso tempo à cura do corpo e da alma. Vós que trabalhastes pelo próximo sem exigir nada em troca, além de sua gratidão. Peço-vos que iluminem aos médicos, enfermeiros e farmacêuticos, para que tenham a luz do vosso amor em seus corações, e para que trabalhem no amor de Deus pelas enfermidades do homem. Que vosso amor ilumine a todos os corações, para que todos os homens trabalhem em função de sua fé. Que vossa inocência e vossa simplicidade protejam sempre a todas as crianças deste mundo. Que sua humildade e sua tranquilidade sempre acompanhem-as, e que repouse o seu doce amor e seus pequenos corações. Eu lhes peço ainda, São Cosme e Damião, que a sua proteção guie o meu coração. Que conserve o sincero e paciente, para que eu saiba ajudar, espalhar o meu amor, e auxiliar no zelo pelo futuro das nossas crianças. São Cosme e Damião rogai por mim, por nós, e pelos pequeninos.